Lúcio, deixa eu conversar com o Lúcio, como nós fomos bem tratados pelo pessoal do Toscana em Santa Felicidade, hein Lúcio? Mas então, seu Paulo Celso, olha lá a turma animada também, o Celso, o proprietário, o Sérgio, todo mundo nos acolheu muito bem, a banda Toscana também, foi legal tudo lá, hein, seu Paulo? Eu quero que você conheça agora a Luísa, do Sítio Cercado e a Josefina Palmital de Colombo, elas foram, elas entraram através de mensagens do WhatsApp, nós perguntamos qual o bairro que estava mais nos acompanhando, Sítio Cercado ganhou, e perguntamos também qual o município da região metropolitana, Colombo ganhou, e as duas mandaram várias mensagens e aí estavam, foram jantar conosco. Enfim, chegou a grande noite, nós já estamos aqui no restaurante Toscana, em Santa Felicidade, vamos começar já conversando aqui com a dona Luísa, ela que veio do Sítio Cercado, vai contar pra gente, quando a senhora viu o seu nome lá, o Paulo Gonçalves falando o seu nome? Ah, eu fiquei muito feliz, nossa, eu fiquei feliz, quase tive um troço assim, sabe? Foi legal. Foi muito legal. Quem que veio com a senhora aqui? A Giovana, que me acompanha. Só na alegria, Giovana? Só na alegria. E o Adriano também veio com a família, porque trazer a avó e a prima aqui. Sim, sim, com certeza. Agora vai aproveitar junto, né? Legal, legal. A Jose tá aqui do lado, a Jose é de Colombo, a cidade que de acordo com as votações, mais acompanha o Cidade Alerta, aquele abraço pro pessoal de Colombo. Jose, você também, quando o Paulo falou o teu nome ali, você achava que ia ganhar ou não? Achava. Você acreditava? Eu falei pro meu marido, vou mandar uma mensagem lá, que esse jantar vai ser meu. E o meu marido falou assim, mande mesmo, você merece. Jose, você mandou uma mensagem só? Mandei, mandei uma mensagem e falei pro meu marido, eu profetizei que eu ia ganhar, porque eu confio muito em Deus. E ganhou? Ganhei, 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 fiquei muito feliz. Você já conhece o Paulo Gomes, né? Já conheço o Paulo Gomes, até passei meu endereço pra ele mandar o calendário, tá lá na minha parede, assisto ele todos os dias, né? E essa foto aqui que a gente tá vendo agora, você abraçado com o seu Paulo, onde foi essa foto? Na 15, na 15, foi 2016 essa foto. Vocês viram só? Várias pessoas ligaram muito pra tentar vir aqui hoje à noite, a Jose com uma ligação só. E mais um detalhe, o filhão, o Pedro, ele rodou cerca de 400 quilômetros pra ver o Paulo Gomes de perto. Isso mesmo, vim de Iretama, andei 400 km pra estar aqui com ela hoje. E não tava esperando, pra mim foi uma surpresa e tô muito feliz de estar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos agora aproveitar a noite e vamos subir no melhor restaurante dançante aqui da capital paranaense, que daqui a pouco o seu Paulo vai chegar. Vamos pra lá? Bora! E aí, seu Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lúcio. Tudo bem? Tá felizinho, né? Estamos animados, claro. Vai comer de graça? Quando que isso aqui não fica feliz comendo de graça? Olha ali, o Celso é o gerente da casa. Celso é que estamos proporcionando essa noite. Tudo bem, Celso? Celso, gerador de Toscana, gerente, tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado. Bem-vindo ao Toscana. Deixa eu chamar aqui, ó. Ah, sim. A Vanessa é a minha esposa. A Vanessa é o prazer, Celso, do Toscana. Você não tem ideia quantas vezes nós já dançamos aqui no Toscana. Passamos a madrugada aqui já. Vamos fazer o seguinte, vamos subir porque o povo tá esperando a gente lá? Me diga uma coisa, você já viu o cardápio? Claro que já, né? Isso aí, vou dizendo agora, não faça aqueles seus pratos derrubando comida, hein, Lúcio? É o que mais interessa, o cardápio. Não faça isso. E a banda, a banda? Não, vamos fazer de conta que nós somos chique, tudo fino, porque nós estamos num local fino. Então desliga a câmera que eu vou receber umas aulas de etiqueta aqui pra chegar bem lá em cima. Bora, faz isso. Porta aí, bora. Tudo bem? Como é que vai? Por que você gosta do Cidade Alerta? Ah, eu gosto muito do programa, é muito alegre, assim. Eu gosto das brincadeiras que vocês fazem no programa, eu adoro, sabe? Vamos fazer o seguinte, vamos parar de conversar que eu tô com uma fome, hein, de nascar. Vamos comer e vamos parar de conversar. Vamos comer, vamos comer. É nóis, é nóis. Enfim, chegou o grande momento. O do jantar, é claro. O bife do Toscana é maravilhoso. Todos se serviram e eu não fiquei de fora dessa. Com tanta comida boa, aproveitei mesmo. E acho que me empolguei um pouco. Meu prato ficou bem cheio. Então, esperei que todos os convidados retornassem à mesa para tentar chegar sem ser percebido. Mas foi impossível. Eu te pedi pra você manter a classe, olha a quantidade de pessoas que tem nesse restaurante. Mas, São Paulo, tem muita gente lá, eu quero garantir o meu prato, senão eu vou ficar sem. Você pode servir quantas vezes você quiser, cara. Mas é que é assim que eu como em casa. Eu não sei fazer diferente. Para selar o encontro, fomos à pista de dança. Embalados ao som da banda Toscana, a noite terminou em festa. Os nossos agradecimentos ao restaurante Toscana, ao público que nos acompanha. Aliás, hoje eu fiz uma pergunta a vocês. E muita gente está mandando, né? Ô, Lúcio, sensacional o atendimento, hein? Sim, o proprietário também, vamos dar um abraço pra ele, Paulo. O seu Gianfranco Cesare Zamboni. É o Zambon. É o proprietário lá de Toscana também que nos atendeu muito bem junto com o Celso. Brigadão, gente. Brigadão. Obrigado. Obrigado. Então, Rangers. E aí